Deus disse, há daqueles que me procuram e não me procuram, perdão há daqueles que não me procuram pois não sabem de mim o Senhor disse, há daqueles que não me procuram pois não querem amém o Senhor disse, há daqueles que me procuram tão somente pelos bens que posso dar Deus disse isso também mas Deus disse, mas mas há daqueles que procuram e querem a minha presença mais que tudo que querem a mim disse o Senhor e eu e eu procuro estes últimos e eu procuro estes últimos para serem meus adoradores há daqueles que procuram e querem a presença de Deus mas que tudo que querem a mim disse o Senhor feche seus olhos o Senhor nós não somos nada não somos nada sem tua presença não somos nada sem ti nós dependemos de ti nós dependemos de ti precisamos de ser nós dependemos de ser e aprendemos nesta noite que precisamos buscar tua presença com toda a nossa alma com toda a nossa força com todo o nosso coração não não medindo esforços para conhecer e ter Jesus em nossas vidas Jesus é o nosso bem maior Jesus é o nosso maior presente Jesus é o meu presente maior Jesus é o meu maior amor Jesus é o meu maior amor Jesus é o meu maior amor o meu irmão me abrante diz pro Senhor faça o coração diz pro Senhor presta o meu maior tesouro presta o meu maior peixão o meu maior amor o meu maior amor o meu maior amor o meu amor Glorioso Senhor 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 Eu quero fazer uma pergunta para as pessoas que querem renovar a sua ameaça do Senhor Para as pessoas que querem sair da mesquice Para as pessoas que querem sair desse sufoco Algo está faltando As coisas não são mais como eu antes É isso, meu irmão, que falta É ter fome e sede de Deus de novo Onde estão? Onde estão os adoradores do Senhor? Onde estão? Onde estão aqueles que querem fazer uma aliança com Jesus? Aliança de amor Onde estão? Onde estão aqueles que querem dizer ao Senhor? Desde aqui eu quero mais de Ti Onde estão? Onde estão aqueles que querem dizer ao Senhor? Eu tenho fome e sede de Ti Onde estão? Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que querem dizer ao Senhor? Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor Sentir o teu toque de abrir Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que querem dizer ao Senhor? Que você se reta o Senhor Onde estão o Senhor? Onde estão? Onde estão, onde estão? Onde está ousa triste mondeira A Deus Onde estão aqueles que querem dizer ao Senhor? Onde estão, meu irmão Não se importe como nada Como você quer dizer ao Senhor? Se você quiser se ajurar nos juntos 잘 joelhar se ajoelhe Se você quiser se urrar aqui, a gente se ajoelhe Mas venha se reder, venha se reder, se reta, se reta, se reta Se reta, se reta, venha aqui, onde estão Onde estão os laboradores, onde estão os laboradores Onde estão os laboradores? Onde estão, onde estão, onde estão Aqueles que querem mais Onde estão aqueles que querem mais Se vão abrir Bústria o Senhor nesse momento Oh Pai Estou em meus braços Perdi-me em meu amor Onde estão os braços 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 Céu de São Zólic, Céu de São Zólico E Múrgiosca e Iona Pazina Múrgiosca e Iona Pazina Onde está o nao Mólogóis Onde está o Kniezki, Wózciubiliana, o Sberlucho Onde está o, onde está o nao Mólogóis Onde está o nao Mólogóis, o Mólogóis Onde está o nao 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 Mólogóis Amém. 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 E no olhar, dentro a face de Jesus, pois respeita, respeita, meu Deus do céu. Os irmãos, vocês toquem à frente. Os ministros, por favor. Muita gente não veio aqui à frente. Muita gente não veio aqui à frente, não sei o motivo. Mas a gente vai até eles. Nós vamos andar entre eles. Você vai impor as mãos sobre eles. Você vai declarar a bênção sobre eles. Você vai declarar a presença de Deus sobre eles. Nós vamos andar mais uma vez. E pessoas vão ser batizadas por Espírito Santo aqui. Pessoas vão ser renovadas por Espírito Santo aqui. Deus diz que vai fazer isso. Vamos andar mais uma vez. Muita gente não veio aqui à frente. Vamos estar. Vamos estar. E a terra da forma acontece. Porque Deus tem o Senhor que vai virar. 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 Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver o olhar em tua face, Jesus Hoje eu sei tua presença, eu quero mudar Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, 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 eu quero te Eu entendo a morte Eu entendo a morte Os pés de Jesus Eu entendo a morte O pés de Jesus O pés de Jesus E o o o o o calls É o rio Ou o le dumpo E oėr Alguém se deu a mão nos pés de Jesus Irmão, derrame seus pés de Jesus Não deixe de ter por nada neste mundo Esteja o seu bem maior, Jesus Eu quero fazer o último convite para as mãos Me permite Um convite aqui Você que ainda não provou disso Você que ainda não tomou uma posição Jesus Você que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus Você que foi ao Brasil aqui nesta noite Você que sentiu algo de Deus Você disse, meu Deus, eu quero isso para a minha vida Meu Deus, eu estou aqui nesse ambiente Eu não sei o que está acontecendo comigo Eu estou chorando Eu estou sentindo o peso do meu pecado Eu quero convidar você aqui Você que quer dar uma oposição com Jesus Olha para cá Você quer dar uma oposição com Jesus Você quer aceitar o Senhor Jesus Você quer renovar o teu compromisso do Senhor Você que estiver afastado do tempo Você quer acertar a tua vida com Jesus Você quer se entregar ao Senhor Jesus Você quer ser Deus Você quer amar ser Deus Eu quero fazer um convite aqui Você que ainda não fez essa decisão Você que ainda não fez essa decisão Você que quer tomar essa decisão Levante a mão aí Eu quero tomar uma decisão Eu quero entregar minha vida para Jesus Levanta a mão Levanta a mão Você quer entregar tua vida para Jesus Se não entregou ainda Se existe alguém no nosso meio Uma pessoa que ainda não entregou essa vida para Jesus E se hoje eu quero entregar minha vida para Jesus Hoje eu quero receber os meus pecados Existe alguém no nosso meio Onde? Quem? Está tudo bom? Você? Vem à frente Vem à frente também Vem Vem à frente Alguém acompanha? Mais alguém? Mais alguém? Encontra com Jesus Mais alguém? Mais alguém? Tem mais gente aqui? Vem Vem, 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 vem 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 Pedike sa, lação É dia de salvação É dia de salvação Vocês que estão aqui na minha frente Olhem pra mim um pouquinho É dia de perdão É dia de perdão É dia de perdão As pessoas aqui É dia de reconciliação É dia de amor É dia de abraço de Deus Eu sou a vida O Senhor nunca vai condenar você Nunca Eu sou o que te abraçar Te perdoar E te amar Confio Confio Vamos fazer uma oração Ponte as mãos pra cá Oh Pai nós louvamos a Ti Bendita este dia Entre todos os dias Bendita este dia É dia de salvação Dia de perdão Dia de perdão Dia de reconciliação Neste dia É dia de amor Em que só está perdoando os pecados Esses meus amados irmãos que estão aqui na frente E que tem uma posição contigo E que querem deixar na velha vida E querem mudar de vida E querem ser Jesus a sua vida E querem ser Deus a sua vida Jesus recebe A tua igreja levanta as mãos E a abençoa A tua igreja levanta as mãos E declara a bênção sobre eles O Senhor abraça-os Com os braços de amor Reduz-se os pecados E muda a história das suas vidas Em nome de Jesus Agora eu quero fazer uma oração Olhem pra mim Um pouquinho Uma oração dirigida Tá Eu vou ajudar vocês na oração Vocês olhem comigo, tá Eu falo Vocês Me pedem, tá Diga-se Senhor Jesus Nessa noite Nesse lugar Eu entrego A minha vida A ti Perdoa Os meus pecados Escreve meu nome No livro da vida E a partir de agora O Senhor é O meu Senhor E o meu Salvador Para sempre Amém Vamos dar pra mim O Senhor O Senhor Aleluia 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 Tyear-te a festa hoje Obrigado.